Eu comecei minha carreira militar em 1996, com a entrada na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena. Depois disso, fui para a Academia da Força Aérea, como cadete aviador. Ao me formar, nós fomos para a Base Aérea de Santos, onde fizemos o curso de helicóptero. De lá, eu fui transferido para Belém, onde se desenrolou praticamente toda a minha carreira operacional. Eu conheci minha esposa em 2000 e nós nos casamos em 2003. Ela é fisioterapeuta, sempre trabalhou. E a vida militar tem essa característica da mobilidade familiar. Então, assim que nós casamos, ela teve que abandonar o emprego que ela estava no interior do Rio de Janeiro. E nós fomos para Belém, lá ela começa tudo de novo. E depois viemos para Brasília. Os meus dois meninos nasceram em Belém. O João Pedro, ele tem 10 anos, e o Lucas, de 7 anos. Nós fomos designados para ir para o Sudão, mais precisamente para a localidade de Abiei. E ali a ONU colocou a missão e nós fomos designados para representar o Brasil como observador militar durante um ano. No momento em que eu fui designado para a missão, nós retraímos a família para o interior do Rio de Janeiro. Então, ali nós tivemos um suporte familiar, mais próximo dos avós, dos tios, das tias, dos primos. Mas não é fácil, porque até para tentar explicar para as crianças, para que eles possam entender a necessidade de uma missão desse tipo. Pai, por que você, pai? Só tem você, por que não outro pai? Então, isso tudo é difícil a gente explicar. A gente sente falta de casa, sente falta de conversar com a esposa, com os filhos. E nem sempre nós temos esse tipo de comunicação disponível. Um dos dias mais que me tocaram emocionalmente foi no dia dos pais. Era uma cerimônia simples, na frente dos muros da escola. E o meu filho mais novo, ele iria entregar uma medalha para o pai dele, mas o pai dele não estava presente naquele momento. E ela disse que ele, mesmo assim, ele foi com a medalha e, depois daquele evento, ele entregou a medalha para a minha esposa. Mas depois ele chorou muito. Para a criança, isso aí é traumático. A vida militar, ela é uma vida de renúncia, é uma vida de disciplina, de devoção. A qualquer momento, nós podemos ser movimentados para qualquer parte do território brasileiro, ou mesmo do globo. Mas e a sua esposa e os filhos? Então, acaba que a família, o arcabouço familiar, ele está junto com o militar.